Lá nasceu uma estrela, que está a brilhar E na mar, que está a areia, que está a mohar Espanhol nesse mundo fora, só rote e mar É vapor cheio de amor, é morna tem coladeira É vapor cheio de amor, é morna tem batu, é morna tem fronana Petit país, eu amo muito Petit, petit, eu amo muito Enfait, on vous a pas dit, mais on a un nouveau petit mousse Petit mousse Eu sou eu En aprendizagem Onde vamos? A Boa Vista Regarde-moi C'est pas un requin, sa mère C'est un ton Oh 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 Lá nasceu é muito pequeno J'arrive pas à la démarrer Música 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 com o nosso ele é o nosso é nosso chão é engraçado porque aqui os chiosas são os chios que te fazem a festa quando você entra à casa e com um pouco mais de tigre são nossos amigos o chão o contém o greg é nosso amigo peshamento que fizemos para a transatlantica é super estamos chegando na liga de São Nicolás Música Estamos chegando na isla de São Vicente, em Mindelo É a nossa última etapa antes da Transat E estamos acompanhados de Greg, nosso equipe Música